Bom pessoal, fiz um apontamento aqui para o satélite Amazonas 61W, satélite que a VTV está fazendo testes, estava no C3, vamos ver como está a qualidade de sinal lá e se está pegando aqui, 61W da banda C, vou mostrar para vocês aqui a qualidade de sinal e a TP de apontamento. Coloquei o clinômetro já com a elevação do Amazonas e partindo do C2, eu girei ela para o lado direito, ok, vou mostrar aqui a marcação que eu fiz aqui, não sei se vai dar para vocês ver que está reflexo, aqui estava o C2, girei para o lado direito até aqui, Amazonas, andou bem pouquinho do C2 para o Amazonas, se você quiser apontar para esse satélite aí, essa antena é uma antena de 1,70m, deu 1cm, ok, 1cm do C2 para o Amazonas, 70 para o 61W, ok. A posição do LNBF eu não mudei ainda, fiz apenas um ajuste fino aqui, vou mostrar aqui a TP do apontamento que eu usei, para o satélite Amazonas e a TP 3945000 da Vertical, reflexo aqui, deixa eu mudar para cá, não sei se está dando para vocês verem aí, TP 3945000 da Vertical, aqui está dando 50% no Satlink, 10.4 dB, ok, coloquei aqui embaixo aqui para ficar melhor para vocês verem, ok, 10.4 dB, lembrando que no receptor a qualidade é bem melhor do que isso aqui, essa aqui é a posição que está o LNB, não sei se está dando para vocês verem que eu estou por baixo da antena aqui, olha só, aquela base quadrada ela ficou para cá, na mesma posição do C2, só fiz um ajuste fino aqui, vou fazer uma busca lá no receptor para ver quantos canais está pegando e se vai pegar a VTV agora. Aqui é a TP da VTV, no Satlink dando 37%, chegando a 7 dB, 7.7, com essa qualidade de sinal já pega no receptor, ok. Aqui está dando 37%, lá vai dar uns 40%, 50%, não está oscilando, está firme, TP 4052, 4780V, que é uma oscilada que é o cabo que escapou aqui da minha mão, tá. Então vou fazer um outro vídeo, esse vídeo é só do apontamento, ok. Vou fazer outro vídeo mostrando a qualidade de sinal lá no receptor, caso não funcione lá no YouTube, vou estar postando também no Instagram, tá ok. Então esse vídeo aqui é só do apontamento, o vídeo mostrando a qualidade de sinal no receptor vai ser o vídeo a seguir, parte 2, beleza. Forte abraço a todos, se não é inscrito aqui no canal já se inscreve e até o próximo vídeo.